E aí meu, vou pegar uma moto hoje pra andar, faz mais de ano que essa moto tá parada E a gente vai pegar essa moto pra dar uma voltinha com ela, dar uma geralzinha nela Vocês vão ver que moto é já já, se liga aí Aqui em Jundiaí nem parece que tá tendo quarentena Olha lá, o cara sem máscara, todo mundo na rua Esse negócio de criar conteúdo direto, cara, às vezes é difícil, hein O YouTube tá exigindo cada vez mais que a gente coloque conteúdo, colocar vídeo Mas pô, a gente preza pela qualidade do conteúdo, não dá ficar colocando então qualquer coisa Ou então colocar coisa que todo mundo já tá falando, pra sempre só mais um, né E agora recebi a notícia, cara Que a gente pode ser taxado, além dos 30% que o YouTube pega Em até 24% da merreca Que a gente já ganha, né, cara, que é pouco, né, o canal Por questões de imposto, o governo quer pegar uma fatiazinha também dele Então, conclusão Você se vira pra criar conteúdo, trabalha, vai que nem louco, cria Aí começa a ganhar o dinheirinho, o YouTube pega 50% da receita de publicidade Ok, a fatia dele, você concordou, ok Aí que você cria o sistema de membership Aí o YouTube pega mais 30% pra ele, né E agora o governo quer também mais 24% Se somar tudo, a cada 10 reais que você fatura, 2 é teu Todo mundo ganha só fatia e você que compra equipamento Gasta conteúdo, gasta tempo, né Se envolve todo pra criar o conteúdo todo Você fica com quase, praticamente 20% E você tem um esforço de 100% Pra ganhar só 20% Araca, meu Dá uma vontade, ó Sei lá, viu, velho Vamos ter que montar um esqueminha aí Pessoal do membership aí vão mudar Vão passar tudo pro site, cara Pra ver o que dá pra fazer Porque tá desanimando Tá desanimando, cara Ó o dono da moto aqui, ó Posso andar com ela, Junão? Mas não deixa ninguém andar, né Aí, tá vendo? Junão, a primeira coisa que ele falou pra mim Anda até carregar bateria, né Porque, meu, ela tá parada um tempão Mas não deixa ninguém andar Então não adianta pedir, né, Junão? Não vai rolar, né Não vai rolar Agora nós vamos por a bateria dela Quer dizer, a bateria tá aqui já Só vamos ligar os polos dela aqui Ó a mesma coberta, meu Pegou poeira mesmo Pegou poeira mesmo coberta, né, Junão Mate a chave aí, Junão Junão, a partir desse momento Sua moto está sequestrada Vambora, cara Ó a moto Junão É, vai e volta Daqui uns... Na minha garagem Daqui mil quilômetros Até daqui mil quilômetros Exatamente, meus filhos Nenhum a mais Nenhum a mais Ó, coberto Tá de boina Tô tremendo tudo aqui, ó Adivinha onde é que veio trocar o óleo da moto Junão Qualquer semelhança com o nome Não era coincidência, né, André Viemos aqui na Manzato agora Porque a moto Junão tá um ano parada O óleo tá fino, né, cara Só vamos dar um talento na moto dele, velho Não, ele pediu pra eu pegar ela E ficar andando um pouco com ela Pra ela não... Porque faz muito tempo que ela tá parada, né Aí... Falei, vou andar Mas na hora que eu olhei Eu falei, meu Faz um ano que não troca o óleo Vamos trocar o óleo dela Bom, pessoal É hora de fazer o óleo So que você pode se sentir bem Ha, 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 ha É isso aí, meu Baby Ha, 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 ha Baby Ha, 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 ha Yeah Tá vendo lá, ó Essa aí é a Dayna Superglide do Junão Nós pegamos ela Fui lá buscar na casa dele Tô dando um rolezinho com ela pra testar Justamente pra poder falar um pouco mais Do nosso próximo episódio Do manual quase completo Para compra ou upgrade Da sua Harley Davidson E a próxima linha que a gente vai falar É a Dayna, né E a Dayna do Junão Tem umas particularidades Primeiro que ele customizou ela inteira Do jeito que vocês estão vendo aí Guidão Peneu ele colocou mais largo Pintou os aros e os raios de preto E ela tá com a embreagem automática, né Uma embreagem automática Que você não precisa acionar O manete da embreagem Pra engatar as marchas Mesmo parado Você engata primeiro E acelera só na mão Já te falo a primeira coisa Embreagem automática Não muda nada A moto fica muito esperta Essa Dayna Por ela ser uma moto mais leve Ela é muito esperta Ela é mais durinha, né Mesmo estando com os amortecedores De Road King Que ele colocou os amortecedores Também de Road King Na traseira Mas a moto é muito esperta, cara Mesmo com essa embreagem Ela é muito violenta Você tem que É um convite a fazer porcaria, né Tem uma posição de pilotagem Um pouco mais esportiva, né O comando recuado, né E o guidão de 12 polegadas Que te dá uma Uma posição de pilotagem Legal Não é tão agressivo Mas é bacana E a moto é muito esperta Muito gostosa de andar Então a gente tá falando Isso daí Justamente pra chamar a atenção De vocês Que em breve Vai tá aí, ó A série Falando das Dayna As lendárias Dayna, né E vou dar uma volta Com a moto do João Agora e vou falar pra vocês O que eu acho Com a moto do João Com a moto do João E a próxima Dianna do Junão Com embreagem automática Motor 96, ano 2009 Filtro de ar esportivo Escapamento JJ Também esportivo E embreagem automática Da IFM Auto Clutch Cara Moto É violenta Ela tá com pneu um pouco mais largo atrás Acho que é um 160 ou um 180 E a moto é muito esperta Violenta Gostosa de andar A posição é mais recuada Então pra trecho mais longo de viagem Eu acho que ela acaba cansando um pouco mais Pro meu ponto de vista Hoje não rodou com essa moto aí Foi até Natal e voltou com a moto nessa configuração Então você imagina que dá pra rodar Né E a moto é muito esperta Gostosa de andar Ligeira cara Ela responde muito rápido a aceleração É uma delícia Não vou falar muito agora Agora é uma Superglide 2009 Ah tem uma coisa bacana Que é esse protetor de motor aqui Da Wings Olha que legal que ele é Tá vendo É uma versão bem bacana Forte pra caramba Bem forte E deixa a moto bem legal Aí vocês querem saber mais depois Como é que é toda a linha Diner E tudo Aguarde o nosso episódio aí Falando do manual Quase completo Pra compra da sua primeira Harley Davidson Ou Upgrade Beleza Essa é a moto do Junão Tô cansado de falar aqui Agachado Tá doendo o meu joelho Então eu vou andar de moto Beleza Valeu galera Até a próxima aí Siga a Luscones Siga a Luscones Siga a Luscones Siga a Luscones